Música Olá, vamos começar mais um Bahia Motor. Agora, todos os sábados, às 4 horas da tarde, temos um encontro marcado com você aqui na TVE, com as novidades do Mundo Motorizado. Música E no programa de hoje, encerramos a série de reportagens sobre o Maio Amarelo, falando sobre motos. Fomos descobrir detalhes sobre o câmbio automatizado. Copa Troller começa com sucesso em Minas Gerais e o Rally da Mitsubishi está de volta a Salvador. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. Música Hoje vamos encerrar a nossa série sobre o Maio Amarelo, falando sobre dicas de segurança em motocicletas e itens obrigatórios. Confira comigo. Durante todo o mês de maio, o programa Bahia Motor fez uma série em apoio à campanha de conscientização e prevenção a acidentes de trânsito, Maio Amarelo. A campanha continua e hoje vamos falar para os apaixonados por duas rodas. O número de motociclistas vem crescendo cada vez mais e o fato de eles terem o corpo exposto torna seus percursos mais arriscados e aumenta a necessidade de redobrar a atenção. Pensando nisto, trouxemos algumas dicas de segurança. E quem vai dar todas as dicas de segurança para moto é o instrutor de motos, Osvaldo Meron. Então Meron, quais são os itens obrigatórios de segurança para motos? Bom, minha salvação motociclista a todos vocês, é um prazer enorme estar aqui. Eu diria o seguinte, por lei, o CONTRAN da Anatran passa a exigir um EPI que seria o capacete, por lei. A lei da bota seria interessante. Portanto, eu gostaria de aconselhar a vocês o seguinte, use equipamento a todo momento, não só o capacete, um bom capacete, tá? Se for um escamoteável, se não for um capacete, uma boa jaqueta, uma boa luva, uma bota, tá? E se possível, uma calça resistente. Quais são as dicas para se manter visível e preservar a segurança? Primeiro, manter seu limite. Você tem seu limite, cada pessoa, cada ser humano tem um limite na vida. O que é que eu diria? Você aprenda com um bom instrutor, com um bom CFC, que lhe passe informações seguras sobre motocicleta, que normalmente o CFC só passa informação de automóvel. E aí você compraria uma motocicleta de baixa cilindrada, repito, baixa cilindrada, em torno de 125 a 150 cilindradas. Aí você fica 24 meses. É isso que é recomendado para qualquer concessionário ou curso de pilotagem, que você fique 24 meses usando a motocicleta. Após isso, aí você retorna e aí compraria uma moto de tamanho mediano. Seria 300, uma 250, e depois de algum tempo, até uma 500. E exercendo o que o seu instrutor passa para você. O que é que eu tenho o costume de ensinar meu aluno? Volte para casa. Uma motocicleta é um veículo frágil, um veículo que você não tem essa noção toda de equilíbrio, etc. E você mantenha pelo menos 50 metros do veículo da frente. 50 metros. Chovendo, aumente essa distância. Pela mobilidade da motocicleta, pela parte ciclística, é difícil que eu siga o que o CONTRAN pede. O CONTRAN pede que você não entre no corredor, tá? Iniciando, seis meses. Iniciação, mantenha-se atrás de um carro com essa distância regulamentar. Se possível, que o espelho retrovisor do motorista lhe veja. Perceba a sua presença. Para encerrar a campanha, conversamos com o médico de trânsito, o doutor Antônio Meira. Nesse mês de maio, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório confirmando que o acidente de trânsito é a principal causa de mortes em adolescente. E a grande maioria dessas mortes são preveníveis, principalmente com a melhoria do sistema de saúde, de educação e com o destaque de campanhas de conscientização. Como estamos na década pela ação, pela segurança no trânsito, que vai de 2011 até 2020, a OMS também destacou que devemos priorizar cinco principais fatores. Que é velocidade, alcoolemia, cinto de segurança, cadeirinhas e o capacete. Em relação à alcoolemia, não existe concentração segura. A alcoolemia zero é o único padrão de dirigibilidade com segurança. Em relação à velocidade, é importante destacar que os pedestres têm 90% de chance de sobreviver se tiver uma colisão com o carro a cerca de 30 km por hora. Quando essa velocidade passa para 45 km por hora, a chance de sobreviver, o risco de sobreviver, ele cai para 50%. E a uma velocidade de 80 km por hora, a chance é quase nula, destacando a importância da redução da velocidade. Sobre o cinto de segurança, não tem dúvida. É um dos principais fatores de proteção. O uso do cinto de segurança no banco dianteiro é fundamental e também na posição traseira do carro. Em todas as posições do carro, deve-se utilizar o cinto de segurança. O fato de não utilizar o cinto de segurança no banco traseiro aumenta em até 5 vezes o risco de morte da pessoa que está na frente utilizando o cinto corretamente. Em relação às cadeirinhas, não tem dúvida. O uso do cinto de segurança também salva muitas vidas. Cerca de 70% a diminuição do risco de morte em crianças se a criança estiver bem colocada em uma cadeirinha, nos dispositivos de retenção das crianças preconizadas pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E não podemos destacar o capacete. O uso do capacete é fundamental. As mortes com motos, com vítimas, com motociclistas, estão cada vez mais aumentando. Os ferimentos e lesões cada vez mais aumentando. Tem que utilizar o capacete. O capacete evita 40% das mortes e até 70% das lesões na cabeça. Não tem como andar com a motocicleta sem utilizar o capacete. Então, a Abramete e a Medicina de Tráfego apoiam o Maio Amarelo por ser o mês de grande destaque para a população, de orientação sobre os riscos do acidente de trânsito, chamando a atenção da população sobre o acidente de trânsito. O que a gente deve fazer para diminuir esses dados, essas mortes, essas lesões. Mas o mais importante é destacar que as campanhas e a prevenção, a conscientização devem ser permanentes. Independente de ser focada apenas no Maio Amarelo, tem que ser permanente durante todo o ano. Seu carro tem câmbio automático ou automatizado? O Baia Motor foi conversar com um especialista sobre o assunto. Por conta do trânsito, muitos condutores procuram mudar de câmbio manual para ter um conforto no carro. Mas se você acha que o câmbio manual é muito mais em conta em relação a um câmbio automático que não quer trocar de carro, tem uma outra opção. O câmbio automatizado é uma ótima opção para você que quer custo-benefício e um conforto na dirigibilidade. Muitas pessoas acham que o câmbio automatizado é a mesma coisa que o câmbio automático, por ambos não apresentarem o pedal de embreagem. Porém, há diferenças significativas entre os dois tipos de câmbio. Bom, Danilo, para começar o bate-papo, explica para a gente o que é um câmbio automatizado. É, galera, é bem simples. O câmbio automatizado, ele partiu dessa onda da tecnologia industrial, de automatizar. Então, o que foi feito? Para melhorar, para diminuir custo, o que foi feito? Foi criado um sistema robotizado para fazer as trocas de marchas. Nada mais é do que um câmbio mecânico, que é colocado um sistema de automatização das trocas de marcha. Bom, mas existe uma diferença entre o automatizado e o automático. Qual é essa diferença? Sim, claro. O automático, as trocas de marcha acontecem por diferenças de pressão, certo? Por eletroválvulas que fazem a diferença de pressão para fazer o acionamento dos discos de composite, que vai dando atrito no câmbio e transmitindo para as rodas, certo? Outra grande diferença do automatizado para o automático é que o automático, ele tem o sistema de conversor de torque. Ele tem um conversor de torque no acoplamento motor, câmbio e câmbio. Na dirigibilidade, qual é a diferença que o condutor encontra? É, o câmbio automático, ele tem aquelas trocas de marchas um pouco mais suaves, né? Você sente aquelas trocas um pouco mais suaves. O câmbio automatizado, não. O câmbio automatizado, as trocas dele é um pouco mais sentida. Tem aqueles intervalos que normalmente no mecânico, a gente, no pisar da embreagem, a gente sente. Então ele tem esse intervalo um pouco maior e basicamente é essa. De dirigibilidade, é essa a diferença básica do automático para o automatizado. Como vocês podem ver aqui, são esses robôs, esses manifolds com as eletroválvulas que fazem as trocas de marcha. Essa válvula, por exemplo, ela é de acionamento da embreagem. Ela aciona a embreagem como se o condutor estivesse acionando no pedal e as outras eletroválvulas fazem o papel da mudança de marcha. Tanto de seleção como de engate. Isso requer um cuidado, eu acredito, e uma manutenção diferenciada, certo? Sim, com certeza, com certeza. Essa é a grande questão hoje, é a manutenção. Primeiro, é a preditiva, que é uma análise técnica dos sinais de cada sensor e cada atuador que existe no câmbio automatizado, para daí a gente, em cima do sinal dele, interpretar o que é que ele pode ocasionar a um futuro próximo. Isso a gente chama de manutenção preditiva. Tem a manutenção preventiva, que a gente segue em cima da quilometragem do carro, por volta de 40 a 50 mil quilômetros rodados. Lembrando, um negócio muito importante é que no câmbio automatizado, a caixa de transmissão, como eu falei no início, ela é uma caixa totalmente mecânica, certo? Tem engrenagens e tal, e a manutenção dessa caixa é como aquela do câmbio mecânico, certo? Verificar nível de óleo e tal. E tem um reservatório à parte, no sistema robotizado, que esse a gente tem que ficar muito ligado, que é em relação a essas manutenções periódicas, com mais atenção. E agora a dica vai para você, que é mototaxista e quer ficar regularizado. Presta atenção que o Bahia Motor preparou uma reportagem bem bacana. O edital de credenciamento já saiu no site da CEMOB para quem tem interesse em atuar como mototaxista. A profissão já foi regulamentada no ano passado, e agora quem quiser continuar atuando, deve cumprir normas necessárias. E você confere essas informações aqui no Bahia Motor. As inscrições estarão disponíveis do dia 29 de maio a 2 de junho, para as pessoas com os nomes iniciados com as letras A até M, e de 5 de junho a 9 de junho, para as pessoas com nomes iniciados com N até Z. O atendimento é feito das 8 horas da manhã e 16 horas, na sede da Coordenação de Táxis e Transportes Especiais, sediada no Vale dos Barris. O primeiro passo para o mototaxista que quer se regulamentar, obviamente, é procurar esse curso, é isso? Verdade. O curso, como está previsto na resolução 410 do DENATRAN, do CONTRAN, ele tem que ter esse curso como condição sine qua non, para ele poder exercer a atividade remunerada em veículo de duas rodas. E o que é necessário para ele começar o curso? Inicialmente, ele tem que ser maior de 21 anos, tem que ter dois anos de habilitado, ele não deve ter qualquer tipo de restrição junto ao órgão de trânsito, órgão executivo de trânsito e, finalmente, fazer o curso com 30 horas-aulas, que é ministrado em condições onde ele faz uma parte teórica e uma parte prática. Que tipo de conteúdo é passado aqui para que ele seja preparado e seja um bom profissional? Boa pergunta. Esse curso, ele tem duas etapas. A primeira é a parte teórica. Nessa parte teórica, ele estuda a legislação de trânsito, principalmente a legislação específica para o exercício da profissão dele, assim como também a legislação de trânsito no seu contexto geral. Ele estuda também cidadania, onde ele vai aprender a lidar com o profissional junto ao seu cliente, que é o passageiro que ele vai conduzir. Ele estuda também práticas de direção defensiva, a condução do veículo com práticas adequadas, onde preveja a proteção da segurança e a segurança do passageiro e a segurança dele também, com a observância de alguns acessórios que ele tem que utilizar no equipamento. E dentre muitas mudanças nessa organização, umas vão ser presentes nas motocicletas. Oswaldo Meirão, conta para a gente o que vai ter de diferente em todas as motos dos mototaxistas regulamentados. Vai ter muita. A exigência dessa resolução passou a regulamentar realmente o profissional mototaxista ou motofretista. Sabendo o seguinte, após esse curso ou durante esse curso, ele vai ter que apresentar uma série de documentos, uma série de equipamentos. Os equipamentos começam pela motocicleta, que tem cinco anos de uso. A motocicleta está aqui, pode ser de qualquer marca. Ele tem que ter antena, além do equipamento que eu falei, profissional. Ele tem que ter prototipo de perna. Enfim, a placa tem que ser vermelha em nível profissional. E aí a sociedade passa o seguinte, a confiar nessa equipe de motociclistas que a CEMOP vai regulamentar e dentro em breve. Placa vermelha e moto amarela, é isso? A moto será amarela por identificação. Em termos de marketing, poder a sociedade ou o trânsito ou a polícia identificar realmente esse profissional que está na cor amarela com seu culete. O culete será exigido do culete, além do equipamento, documentos, enfim. A sociedade pode confiar realmente que serão feitas fiscalização. Eu diria tirar o trigo do joio. Eles são profissionais na hora e depende deles. Atenção aos mototaxistas, ou seja das MOP, ou seja de qualquer associação. Vocês têm que mostrar à sociedade que realmente vocês merecem o respeito. Bom, bacana, bacana. A gente está com alguns mototaxistas aqui, rapaziada, que roda, regulamentada. Digamos que um dos primeiros, olha lá, os capacetes todos numerados. Vamos por partes aqui, seu nome, irmão? Geórgia. Geórgia. Você roda como mototaxista há quanto tempo? Há 15 anos eu faço mototaxista. Há 15 anos, velho. Vem cá, para você essa mudança é tão importante e por quê? Importante para a sociedade é para poder diferenciar quem é mototaxista e quem não é. Dar direito à educação, respeito ao cliente. Bacana, bacana. Seu nome, amigo? Sandro. Sandro, você já fez o curso, né? Já. Qual a sua opinião sobre esse preparo, né? Sobre esse momento de transformação do profissional? É importante. É muito importante e também tirando os maus condutores da rua, né? Porque desde quando passa a legalizar, passa a ter mais confiança à população, ao público e aquele mau mototaxi que suja, mancha a nossa imagem, vão ser excluídos. Sobre esse novo padrão, você acha que é meio complicado essas modificações da cor da moto, da roupa devida, dos acessórios? Ou você acha que é realmente necessário? Não. A cor da moto é um padrão que fica mais exclusivo para o povo ver. E o padrão da roupa é uma qualificação que a gente tem, no caso, para poder trazer o melhor para o passageiro e que a gente, no caso, fique mais visto na sociedade. Até onde, para você, traz uma importância nessa modificação, nessa regulamentação para a credibilidade do mototaxista e, na sua opinião, o que você acha que quem tem esse preconceito deve mudar para poder se regulamentar também? É isso, né? Acho que a pessoa tem que se qualificar. Por quê? Para se melhorar sua visão perante a sociedade, né? Perante a sociedade e também o próprio povo saber quem são os verdadeiros mototaxistas, tá? De Salvador. Começou a temporada deste ano da Copa Troller. A abertura foi numa difícil e animada prova na cidade mineira de Poços de Caldas. Cerca de 100 carros largaram. Vamos conferir. Preparem-se porque a temporada vai ser de festa. A Copa Troller comemora 15 anos em 2017. São tantas aventuras desse tradicional rali de regularidade que o tempo nem parece que passou tão rápido. Para retomar as atividades, a cidade escolhida para começar mais um campeonato é Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. Não é à toa que a gente está andando desde 2009, né? É uma prova muito gostosa de fazer. Temos amigos aqui, a família Troller, todas juntas. Então, vão ser agora aniversário. Espero estar nos próximos todos aí competindo de novo. O desafio foi pelas trilhas da região, conhecida por estar dentro de uma cratera de um extinto vulcão. Perfeito para o desbravador Troller T4. E a natureza agiu de forma forte nessa etapa. Nós fizemos uma etapa praticamente toda no seco. E no dia anterior à prova, passou o dia todo chovendo. E isso apimentou a prova e trouxe alguns elementos surpresos aí dentro da prova. Mais de 100 carros encararam o percurso de 140 quilômetros em cerca de 5 horas. Sempre democrática, a Copa Troller reúne tanto aqueles que querem realmente competir, quanto quem prefere só curtir um passeio. O encontro, que até então seria somente off-road, virou uma verdadeira reunião de amigas. Nós conhecemos o pessoal de Vitória, ano passado. Conhecemos uma turma de Curitiba também, que vamos nos encontrar nas próximas. Então, esse universo aqui, Copa Troller, passeio, sabe assim, é isso. São amizades que nascem aqui e vai além disso aqui. 15 anos de Copa Troller, esse ano a gente não podia deixar em branco. A gente tem muita coisa pela frente. É a primeira etapa de 6 e aí vamos ter uma para fechar com chave de ouro esse evento, o ano da Troller, esses 15 anos de Copa Troller, que vai ser Troller Festival. Vamos ter shows, vamos ter gastronomia. É um evento para reunir toda a família que gosta desse mundo 4x4, gosta de lama. A cada fim de etapa, a comemoração tem um lugar certo, o pódio. E quem subiu na posição mais alta na categoria Master foi a dupla Flávio Katt e Rafaim Valendowski de Blumenau, Santa Catarina. A prova foi show de bola, poços de caudas, pegamos uma chuvinha aqui na sexta-feira. A prova estava bem lisa, mas muito gostoso. O Troller é feito para isso. Então, andamos em terrenos muito difíceis, mas ligando a 4x4 aí, ele mostra tudo que é capaz. E conseguimos andar forte hoje, começamos o campeonato com o pé direito. E Copa Troller é isso, é amizade, é aventura, é rali, é isso tudo junto num evento só. Ednilson Borghezani e Leandro Ferreira de Curitiba levaram a melhor na graduado. Na turismo, vitória dos também paranaenses deu Nilson Sala e Leonardo Farias. Por fim na Expedition, destaque para Rafael e André Toledo de Rio Claro, São Paulo. Mais de ano aí que a gente não conseguia subir num pódio na Copa Troller, sabe? Tem uma colocação legal, aí vem essa surpresa aí na prova, em primeiro lugar. Tem que comemorar mesmo, né? É isso aí. Vamos continuar assim para ver se a gente sobe aí para turismo, alcançar os colegas da turismo aí no ano que vem. Vamos lá. Finalmente o Rali da Mitsubishi volta para a Bahia. A prova será hoje, hein? Mas em São Paulo foi realizada mais uma etapa do maior Rali Monomarca do país. Veja como foi. Hoje todos os caminhos levam para as trilhas do maior Rali Monomarca do país, o Mitsubishi Motorsports. E melhor ainda, essa prova será na Bahia. Depois de quase quatro anos, a importante competição volta a ser disputada nas trilhas da região metropolitana de Salvador. Ontem foi dia de briefing e efetivação das inscrições e hoje as duplas largam na Estrada do Coco e depois de cerca de 150 quilômetros, retornam para Salvador, onde acontece um almoço de confraternização e apremiação dos vencedores. Mas a festa da Mitsubishi no Brasil já aconteceu em duas cidades e a última foi Ribeirão Preto, no interior paulista, onde foi realizada a segunda etapa da competição. Foi um sábado de diversão em família e aventura off-road. A nação 4x4 se reuniu em Ribeirão Preto para disputar duas importantes provas, o Rali de Regularidade Mitsubishi Motorsports e o Rali de Estratégia e Tarefas Mitsubishi Outdoor. No interior paulista, os competidores puderam aproveitar as belas trilhas e paisagens da região em uma das provas mais tradicionais da temporada, com boas trilhas para quem gosta de um off-road mais difícil. No Rali de Regularidade, os participantes têm que se manter dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização. O percurso passou pela região de Altinópolis, em um trajeto que misturava areia, terra batida e um pouco de lama. No final de cada etapa, os melhores de cada categoria sobem ao pódio em uma grande festa de confraternização. Na categoria Master, a dupla Robson Garcia e Marcos Pansten foi a grande vencedora. Já na Graduados, categoria destinada para duplas experientes, os campeões foram Charles e Marcelo Ritter. É o terceiro ano que eles vencem Ribeirão Preto, mas pela primeira vez na categoria Graduados. Os campeões da Turismo, ideal para quem tem experiência intermediária, foi a dupla paranaense Igor Carvalho e Gilberto Marcoviz Jr., que conseguiu vencer piso com areia, escorregadio, poeira e buracos. Na Turismo Light, Luiz Fernando Ferreira e Beneditos Lopes chegaram no lugar mais alto do pódio. A dupla é da pequena cidade, Orendiúva, São Paulo, que tem aproximadamente 5 mil habitantes. Mais um Bahia Motor chegando ao fim. Na próxima semana, nós estaremos de volta aqui nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local. Mas confira lá nosso programa totalmente online, nas nossas redes sociais, Programa Bahia Motor. Estamos no YouTube, Instagram e também no Facebook. Até semana que vem, tá bom? Eu tô aqui te esperando. Tchauzinho!